Se quiser tocar tos, se não quiser tocar estudo, ele pensa que eu sou mais homem, caralho, que medo da puta. Vem com DJ e me pensar, se que ele é mó piranha, vem com DJ e o Weezer, que ele é mó piranha. Ele te bota, soca, soca, sem muita preocupação. Ele te bota, soca, 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 sem muita preocupação. Ele te bota, soca, 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 sem muita preocupação. E quando bailou, você vai pra me beber Soca, 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 soca E quando bailou, você vai pra me beber E quando bailou, você vai pra me beber Ele te bota, soca, soca, sem nem ter preocupação Em Porto Bairro, você vai ir para meu bebê, soca, 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 soca Em Porto Bairro, você vai ir para meu bebê, soca, 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 so Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti